O Museu Ferroviário de Valença é um dos locais preferidos destes dois amigos que passaram grande parte da vida na Rede Ferroviária Federal. Os olhares atentos mostram a alegria de recordar os bons tempos. Época de trabalho duro, mas que valeu a pena. Quando dava um acidente e você ia trabalhar toda a vida, noite e dia, sem alimentação, sem nada, que é para poder montar a linha para o trem passar no outro dia, porque não podia ficar muitos dias sem passar. Seu Paulo e seu Arthur trabalharam em áreas diferentes, mas a emoção dos dois é a mesma ao entrar neste Museu Ferroviário. Uma história de amor e de saudade. E haja história. Ao olhar as fotos antigas, eles relembram os tempos áureos dos trens, uma época em que todo o país andava sobre os trilhos e que a região sul do estado tinha um papel importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, a cidade de Barra do Piraí, onde eu nasci, foi o maior entroncamento ferroviário da América Latina, porque ligava os três estados mais importantes do Brasil, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E não precisava você nem sair do trem, nem saltar em Barra do Piraí para baldear para outro trem, porque ali já saía o trem do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, de Belo Horizonte para São Paulo, sem precisar saltar. Tinha uma variante ali que ia para São Paulo, vice-versa. Aos 75 anos, seu Arthur se emociona ao falar daquela época. Conta que trabalhou no setor de operações da empresa e que fez amigos para a vida toda. Para ser sincero, toda boa família há desentendimento. Não ia ser diferente na família ferroviária. Mas isso ficou no passado, no momento de trabalho. Hoje, o relacionamento que já era bom ficou melhor. Sempre com saudade, sempre com saudade. Mesmo depois de aposentados, é fácil identificar o amor deles à profissão. O orgulho de ter servido ao país, de ter trabalhado em uma empresa, que era exemplo de progresso. Muita saudade de uma empresa que eu acho que no Brasil não existiu outra igual. A ferrovia, quem é ferroviária e trabalhou com amor, deixa muita saudade. Oi, o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eu. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando... E aí E aí E aí Obrigado.